Música É a doma de madia E toda a comunidade É a doma de madrugada O barulho O país É o final O barulho do barulho O meu pé O que eu digo O que eu digo É a chique Bebeza 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 Beba na paz Beba na paz Beba na paz